Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de The Legend of Zelda Minish Cap 100% detonado aqui no nosso canal. É isso aí galera, de volta aqui. Deixa eu começar já equipando aqui o nosso Boomerang, né? Que o pessoal estranhou que eu peguei o Boomerang logo no início. É isso aí galera, é isso aí. Detonado 100% é isso aí galera. Ah, eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pro William, o SKO Elegart e o Davi Floriano. É, a galera que tá acompanhando a série aí, é nóis galera, tamo junto aí. Tamo simbora aqui, com toda a brutalidade com o nosso Boomerang. Então galera, me falaram também no episódio passado que aqui no monte tem como você comprar bombas, né? Então eu lembrei que é verdade, tem como comprar bombas sim. E o jogo já vem na malícia, né? Já te dá dinheiro aqui, né? Pra você comprar bombas. É uma pena que só dá metade do dinheiro, né? Beleza. Então chegamos aqui no Monte Crenel, cara. Um dos lugares mais legais do jogo, cara. Ele é uma introdução muito legal aos secrets do jogo, né? Porque aqui no Monte Crenel tem muita coisa escondida. Por exemplo aqui, ó. Aqui tem uma passagem secreta que vai nos levar pra cima. Então o Monte Crenel é sensacional, cara. Sensacional. Eu lembro a primeira vez que eu joguei nele, velho. Eu fiquei perdidão, mas eu consegui. Sem olhar detonado, eu consegui passar dessa parte aqui, velho. Foi sofrido, viu? Foi sofrido. Demorei. Porque quando eu tava jogando essa parte aqui, eu tinha viajado. Eu tava jogando no celular, cara. Faz tempo, viu? Caraca. Isso foi em 2012. Caraca, olha aí. Ainda tinha aquele celular pocket, tá ligado? Beleza. Então... Ih, eu esqueci de explodir um negócio aqui. Calma aí. Tem que explodir esses grama aqui. Então é o seguinte. A gente tem que pegar essa água mineral que tem ali na frente. Essa água verde pra poder... É... Pra poder jogar numa planta que tem lá na frente, tá, pessoal? Pô, eu demorei pra descobrir isso, hein? Quando eu tava jogando a primeira vez, beleza. Vamos lá, vamos lá. Inclusive, quando eu joguei a primeira vez, eu quase não fiz os secrets daqui, né? Eu achei quase nenhum. Que é realmente bem desafiador você achar os secrets aqui do Monte Crenel, né? Beleza. Inclusive, aqui a gente vai achar dois Heart Tank, tá? Dois Heart Tank e o upgrade da bomba. A gente vai poder carregar 30 bombas. Exatamente, galera. Tirar da mão esse negócio, né? Pra não derramar as igrejas, mas beleza. Então vamos lá. Vocês já viram, né? Tão vendo aí que o Boomerang, ele é bem útil, tá, pessoal? Ele atordou os inimigos, cara. Isso é bem bom. Isso é bem bom. E eu gosto pra caramba do Boomerang. É, então vamos lá. Inclusive, teve um script que falou... Porra, vejo. Por que você pegou esse Boomerang agora, cara? Eu esperava pra pegar o Mágico. Bom, galera. Eu peguei agora porque esse é o Detonado 100%, obviamente, né? E porque eu gosto pra caramba do Boomerang, né? E o Mágico demora muito, cara. Só lá na frente. Só quando você acha os tingles. Então eu falei... Cara, eu vou pegar logo os Boomerang e tal. É isso aí. E é bem bom você pegar ele porque... Fazendo o jogo da galinha você consegue dinheiro, né? Pra conseguir comprar os itens que tem aqui no Monte Cranel. Opa, deixa eu pegar o escudo aqui. Tem um anel que a gente tem que comprar aqui por 40 rupees. Então eu aconselho que vocês que estão jogando aí... Mesmo que não esteja seguindo o Detonado... Faça o jogo da galinha, tá, pessoal? Porque lá você vai conseguir as rupees pra comprar o bracelete que vende aqui, tá, pessoal? Ele vende 10 bombas por 30 rupees. Eu vou ter que comprar, né? Fazer o quê? Mas também eu tô cheio da grana. Beleza, pegamos 10... 10 negócio aqui. Ele quer que eu troque uma Kingston, mas... Eu não tenho nenhuma Kingston. Tudo bem, Kingston. Na verdade, eu acho que eu tenho uma, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, Rapidex. Não, não tenho não. Putz, grila. É, tudo bem. Olha só, o Boomerang mata essas criaturas também, ó. Que voam, pô. Cara, o Boomerang é excelente, cara. É excelente. Vale muito a pena você pegar ele. Até que é fácil pegar ele, pô. Só fazer aquele joguinho da galinha 5 vezes e... E tá... Tá suave, cara. Olha, só jogar de boa aqui, ó. Na maciota. Maravilha, rapaz. Ele também serve pra matar esses bichos. Mas esses bichos, eles são um pouco poderosos. Eu vou... Prefiro usar a técnica antiga, né? Ahn... Beleza. O Ezra tá me passando o tutorial deles. Mas tudo bem, de boa. Só dar uma sugar, né? Ah, eu podia ter sugado ele completamente. Ah, vem cá. Ele tá fugindo. Ah, meu Deus. Ah, vamos embora daqui. Só matar só mais um, só pra me vingar, né? Aí. Beleza. Você pode sugar os dois, tá? Pode sugar o bico dele e... E ele também, né? Ah, claro. Como sou burro. Ei, garoto. Pule nesse redomínio bem pra mim. Fico imaginando. Será que é uma boa ideia ou não? Bora lá. Bora, Ezlo. Bora, meu querido. Tá, deixa eu passar pra esse outro aqui. Beleza. Ah, deixa eu botar o bumerangue, né? O bumerangue, ele é bem útil aqui nessa parte. E em várias partes também, tá? Porque o bumerangue, ele é... Cara, é uma arma sensacional, velho. Em todos os zeldas, eu adoro bumerangue, cara. Inclusive, lá no Indy Waker. Eu tava... No Indy Waker, o bumerangue lá é uma coisa maravilhosa. Então, aqui temos outro secret. É, né? Vindo nessa parede aqui, ó. Você quebra no meio dessas árvores. E nós temos... Três coisas, na verdade, né? Deixa eu botar aqui a... Ah, eu vou ter que estourar, né? Deixa eu estourar aqui. Ah, a mané cai na água. Putz. Escorreguei ali. O Link, como você é desastrado, meu filho. Pegamos aí o sexto pedaço de coração. É, galera. Sexto pedaço. Maravilha. Ui, cai na água de novo. Maravilha. E aqui temos o nosso primeiro pedaço de Kingston. Kingston. Maravilha. Então, pelo que o pessoal me falou, parece que são 100 Kingston, né? Eu tenho que dar uma olhada melhor como é que é isso aí. Mas eu sei que eu tô fazendo a limpa geral no mapa, tá? Tudo que eu posso pegar, eu tô pegando, tá ligado? Então, se vocês acompanharem esse detonado aqui, 100%, podem ter certeza que vocês também vão fazer 100%, né? Pode ser que uma hora ou outra eu esqueça de alguma coisa no mapa, mas não tem problema não. Eu volto pra pegar, tá, pessoal? Ah, eu tô com a vinda cheia. Então é o seguinte, aqui tem dois Secrets. Mais Secrets, né? Primeiro esse buraco. E depois o altar pra... Pra que a gente possa diminuir de tamanho, tá? Diminuir aqui. Vamos lá. Primeiro vamos no primeiro Secret aqui, que é nesse buraco. Ai, caramba, bati no... Bati na teia de aranha, beleza. Pedaço de King'são vermelha. É isso aí, galera. Isso aí. Esse maluco aqui, ele passa o... É... Ele passa a dica sobre o... O feijão, né? Que a gente tem que botar no buraco lá. Não preciso ler isso aí, não. Só dicas, tá, pessoal? Isso é uma coisa incrível, né? Pô, em todo jogo do Zelda sempre tem um NPC assim no meio do mapa pra te falar... Uma dica do que você tem que fazer, né? Isso é bem legal. Isso é muito legal. Aí, o bumerangue sendo útil mais uma vez, né? Opa! Ai, 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 droga. Filha da mãe, rapaz. Tom, moscão. Então, parece que o bumerangue, ele é bem útil contra criaturas voadoras, né? Parece que ele é bem legal. Beleza, vindo por aqui, a gente vai achar um baú... Com a Kingston azul. Maravilha, galera. É isso aí. Mais uma Kingston. Eu acho que eu já tenho três, né? Beleza, beleza. Assim, pessoal, eu peço pra vocês não se preocuparem com esse negócio de Kingston, tá? Porque lá na frente vai ter farm de Kingston, tá, pessoal? Então, esse negócio de Kingston aí é bem tranquilo. Eu acho que existem algumas Kingston que você só acha no mapa, né? Pra desbloquear coisas específicas, mas... Existe um farmzinho de Kingston lá no... Lá na frente que vai ser bem legalzinho, tá? Não precisa se preocupar muito com isso agora, não. É só você ir passando pelo mapa, pegando o que tiver, tá ligado? E quando chegar lá na frente... Aí vai dar pra farmar o que falta, tá? Então vamos lá. Vamos carregar o feijão aqui. Caraca. Muito engraçado essa cena, né? Porra. Link pequenininho, o cara carregando feijão. Do tamanho de um carro, tá ligado? Beleza. Então a gente tem que vir aqui, ó. Jogar o feijão aqui, ó. Maravilha. Agora a gente tem que ficar grande... E jogar a água verde que a gente pegou lá atrás, tá? Olha lá. Deixa eu passar com cuidado daqui. Pegar aqui o pote. E agora é só jogar água, tá? Pô, muito legal. Cara, o Zelda tem uma interação com o cenário que... Putz, grilo. Vai tomar no rábia. Muito boa, velho. Cara, quem ia imaginar que um jogo de Jebel, o cara ia jogar um bagulho e um feijão e aquele... Caraca, muito bom, muito bom. Ah, galera. Aqui pra cima tem... Ai, caramba, peraí. Eu quero baixar. Aqui pra cima tem um lugar que não é pra ir agora, tá? Pode ficar tranquilo. A gente vai dar a volta e vai cair por ali, tá? É só seguir... Só seguir reto aqui. Seguir reto com o nosso bumerangue aqui, lascando todo mundo. Ai, filha da mãe. Toma. Cara, esse bumerangue é lindo. É lindo, lindo. Eu amo o bumerangue, cara, nos jogos do Zelda. Pega isso aí, meu filho. E aqui temos mais um secret, galera. É isso aí. Secret não acaba. E aqui, no caso, é o secret mais importante. Porque sem esse secret não dá pra prosseguir no jogo, tá? Peraí, é aqui? Não, aqui vai ter uma Kingston, né? Mas... Tô falando lá na frente. Calma aí, calma aí. Toma. Sua filha da mãe. Tá, mais um pedaço de Kingston. Maravilha. Ah, então... Vocês estão vendo, né? Que Kingston, a partir de agora, vai ficar tranquilo, né? De catar. Maravilha. Deixa eu pegar aqui o bumerangue, que eu... Eu não vivo sem o bumerangue. O bumerangue é lindo. Aí. Aqui você pode botar uma bomba pra explodir os dois de uma vez? Deixa eu botar o bumerangue de novo. Cara, o bumerangue é lindo, velho. Eu amo o bumerangue. É muito bom, velho. Pega aqui cinco bombas. E agora vamos dar uma empurrada aqui. Sai pra lá, rapaz. Toma. Olha a facilidade, cara. Nossa Senhora. Bumerangue dá uma facilitada, mostra, velho. Muito bom. Vamos lá. Prosseguindo aqui, né, pessoal? Bom, então, chegando perto aqui do final do monte... Dessa parte do monte, né? Peraí. Opa. Deixa eu dar uma subida aqui. É, pra ir pra cá mesmo. Bom, então, aqui... Aqui pra cima não é pra ir agora, tá? É o seguinte. Esse monte Cranel tem várias partes que a gente vai ter que demorar um pouco. Um pouco pra vir de novo, tá, pessoal? Tem várias outras coisas que a gente vai ter que... Deixar pra trás pra voltar depois, tá, pessoal? Inclusive, uma troca com o NPC aqui, que é o... Um velho que ele libera... Eu não lembro o quê, mas eu acho que é uma coisa boa. Beleza. Temos aqui mais um arbusto negociante. Toma, safado. Ah, você venceu o anel de escalada. Aí, galera. Esse item é fundamental, tá, pessoal? Não dá pra você prosseguir no jogo sem ele. E ele custa 40 rupis, tá? Vocês têm que ficar ligados nisso, tá? Porque quando vocês chegarem aqui no Monte Cranel, você tem que ter uma grana, tá? Pra investir nisso aí. Beleza. Então, com o anel, com as bombas e com o frasco, né? Deu uns 110 rupis, né? 100 rupis. Foi 30 rupis as bombas, né? 40 agora e 20 o frasco, né? Acho que deu 90. Ah, não, não é por aqui não. Calma aí. Então deu 90 rupis, tá? Você tem que ter pelo menos 90 rupis pra vir pra cá, pro Monte Cranel. Muito fácil, muito fácil conseguir 40 rupis. Tá, agora a gente tem que prosseguir pra cá, pra baixo. E aqui temos mais um secret. Calma aí, deixa eu pegar o bumerangue aqui. Eu não me garanto mais ser um bumerangue, cara. O bumerangue é lindo. Maravilhoso. Beleza. E aqui temos o último secret. Pelo menos por agora, tá? Depois a gente vai ter que voltar de novo aqui no Monte Cranel, porque tem mais algumas coisas, tá? E aqui temos o sétimo pedaço de coração, galera. É isso aí. Só mais um e a gente aumenta a nossa energia. Aqui eu vou aproveitar pra catar a fadinha. Vem cá, fadinha. Seguinte, esse frasco dá pra você catar com fadinha, tá? Essas fadinhas, elas recuperam muito vida. Então é sempre pra você catar um aí e deixar na reserva, né? Caso você morra, é beleza. Então agora a gente pode escalar essas paredes com o anel que a gente comprou por 40 rupis. Então vamos seguir, né? Ah, não. Eu falei que era o último secret. Não, ainda tem outro, tá? Que é esse aqui do lado. E esse aqui é muito bom. Sem esse aqui, meu amigo, você provavelmente vai passar muita dificuldade no jogo, hein? Beleza. Ai, caramba. Pô, ainda tomei um dano ali, velho. Beleza. Então aqui temos a fonte. Você tem que jogar uma bomba lá dentro. Só jogar bomba, né? Olha lá, rola aqui, bá mesmo, tá ligado? Foda-se. Destrói tudo aí. Então, a fada... Como é o nome dessa fada? É Flowey, né? Way Fly. Way Fly é alguma coisa. Cara, eu esqueci o nome dela. É o nome bem alguma coisa. Eu sei que a segunda é Butterfly... Butterfly... Fla... Fla... Caraca, eu esqueci, mano, o nome das bichas. Eu devia ter olhado, cara. Devia ter olhado. É a Mayfly. Mayfly. Mayfly Flower. Flower não é... Caraca, como é fada em inglês. Agora eu esqueci, velho. Fable, Fable. Sei lá. É a Mayfly. O nome dessa primeira é Mayfly, tá? Bem-vindo à fonte do Aventureiro. Você jogou a bomba dourada na fonte ou a bomba prateada? Então a nossa bomba era azul, né? Não é nenhuma das duas. Tem que botar nenhuma delas. Ah, você é honesto. Aventureiro, você merece... Você merece em ser recompensado com um dos meus poderes. Você obteve a sacola de bombas grande. Agora a gente pode carregar 40... É, 30 bombas. 30 bombas. Olha aí, ó. Que a luz brilhe em sua jornada. Muito obrigado, minha querida. É nóis. É. Fortaleceu. Então essa primeira fada é a Mayfly. Mayfly alguma coisa. Cara, eu esqueci, velho. Caraca, velho. Eu tô muito esquecido. Eu sei que a segunda é a Butterfly. Essa daí é a Mayfly. E a terceira eu também esqueci o nome. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada depois. Caramba, até esqueci o caminho aqui. Por aqui. Vamos subindo. Então acabou a parte de baixo do... Ai, caramba. Acabou a parte de baixo do... Do Monte Cranel. Agora só a parte de cima aqui. Meu amor, vou matar esse bicho aqui. Vai me encher o saco. Meu Deus. Então agora a gente vem pra parte de cima. E essa parte de cima aqui é basicamente puzzle, tá? Eu acho que não tem nenhum secret aqui, não. Se tiver, tá muito escondido. Porque... Pera aí. Bora, meu filho. Olha aí. E essa é uma parte bem interessante, né? Porque chove. Aí o Link fica tomando dano nas gotas de água. Isso é bem legal. Esses pingos de chuva parecem mais perigosos d'água pra gente. Como é que é? Mas... Pera, não consegui ler a outra palavra ali. Curto. Vai doer pra cara. Pô, muito legal isso aqui. Olha só. Você anda na chuva. Mas assim, isso não faz muito sentido. Porque tá chovendo lá fora e tá chovendo aqui, né? Aí a parte de fora que é mais fácil você tomar uma gotada. O cara não tem perigo, tá ligado? De tomar dano, mas beleza. Tudo bem, tudo bem. Empurrar essa pedra aqui. E agora a gente vai ter que levar essa pedra lá pra frente. Tomar um cuidado monstro aqui, viu, galera? Porque se errar alguma coisa... Vai ter que voltar do início do mapa, tá? Aí vai ter que passar por aquela parte da chuva de novo. Aí é... Então tomei cuidado aqui. É só prestar atenção que você vai direitinho, tá? Aí, ó. Vamos pra cá. Maravilha, galera. É isso aí. É bem fácil, tá? É bem fácil esse puzzle aqui. A partir de agora acho que é só puzzle, né? Não vai ter mais... É... Secrets, não. Não vai ter mais, não. Beleza. Lembrando que essa parte do Monte Cranel... A gente vai ter que voltar aqui depois, tá, pessoal? Porque tem várias outras coisas pra te ver. Tem outras... Tem uma... Tem outras coisas aí que você só pode liberar. É... Se você tiver... O... O cajado lá, que eu esqueci o nome. Ah, essa daqui... Vamos embora daqui. Eu não vou nem tretar com esses bichos, cara. Não vale nem a pena. Cara, tem que tomar cuidado aqui, né? Beleza. É, mesmo assim ainda é bem fácil. Beleza. Ih, rapaz. Acho que eu errei, hein? Peraí, acho que eu tenho que dar uma empurrada no outro ali. Peraí, 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 peraí. Não, não, não. Eu tenho que empurrar por lá agora. Depois o esposo confunde demais o cara. Beleza. Aê, consegui. Boa. Tamo chegando já no final, tá? Próximo vídeo a gente vai fazer o calabouço de fogo, que é um dos meus preferidos, diga-se de passagem. É muito legal ele. Tamo metendo a bumerangada com todo mundo aqui. Maravilha. Sai do meio, sai do meio. Ah, peraí. Aqui tem que quebrar os potes. Eu tô lembrado dessa trollar, hein? Ah, caramba. Ih, sai daí, sai, 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 sai. Ai. Caraca. Olé. Beleza. Ah, galera, aqui tem como você fazer com o bumerangue e tem como você fazer com as bombas, tá? Eu vou fazer com a bomba só pro pessoal que não pegou o bumerangue, tá? Se você quisesse usar o bumerangue, daria no mesmo, tá? Eu podia jogar o bumerangue aqui que ia bater. Beleza, pessoal? Vamos nessa. Nossa, tá pertinho no final já. Tá pertinho. Ai, não, 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 não. Sai, sai, sai. É por isso que eu odeio andar com bomba, tá ligado? Beleza. Ah, não. Ainda tem esse aqui. Calma aí. Essa parte do final é só puzzle mesmo, tá ligado? Só tomando cuidado aqui pra não... Pra não dar merda, né? Calma aí, calma aí. E passamos. É, galera. Acho que chegou o fim, né? Acho que acabou. Caraca, ainda tem mais. Ah, não. Esse aqui tem a Kingston, né? Calma aí, calma aí. Sai por aqui. Toma o bumerangue. Toma, 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 toma. E mais uma Kingston azul. Maravilha, galera. Isso aí. Maravilha. Aí, chegamos ao final. E assim terminamos o Monte Crenel por hora, tá, pessoal? Ainda tem mais. Ainda vai ter mais, mas por enquanto é isso aí. Vamos falar lá com o Melari. Pra ele começar a conservar a nossa espada. Isso aí, galera. Minas de Melari. Maravilha. Não precisa nem falar com esses bichinhos aí, tá? Eles não dão nada, não. Eles não dão nada, tá? Também acho que não tem nenhum secret por aqui, não. Beleza. Então vamos descer aqui. Pra finalmente falar com o Melari. Melari é esse maluco aqui, ó. Esse águiazão maluco da copa. Cara, parece um Digimon, tá ligado? Caraca. Roupas verdes. Um estranho capuz. Você não seria o jovem Link? Sou o Melari. O mestre ferreiro. Aí, conseguimos. Eu ouvi dizer que você quer reforjar a espada sagrada e ajudar a quebrar. Ele deve ter falado uma maldição, né? Pra isso, eu precisaria da sua velha espada que possui o poder dos elementos. Mostre-me essa espada picora e quebrada. Eu adoro tudo nessa aventura. Até mesmo resgatar a princesa e coisas do tipo. Fico feliz de transformar essa velharia de espada em uma espada sagrada novinha pra você. Valeu, meu querido. É nóis. Aí. Farei com isso enquanto... Ficarei com isso enquanto trabalho em sua espada. Beleza. Enquanto isso, deveria procurar pelos elementos restantes. Um deles deve estar no interior da mina humana. Não é muito longe daqui. Muito bem, vamos começar. Então, eles começam a forjar a espada aí, né? Eles ficaram ocupados, Link. Vamos deixar eles aí encontrar o elemento. Então, eles ficam forjando a espada aí, né? Então, agora a gente vai pra porta da dungeon. É isso aí. A dungeon fica aqui, ó. Ah, você está indo para a mina? Se você falou com o chefe, pode passar. Mas, tome cuidado. Beleza. Liberamos a mina. Que é o próximo calabouço, né? O próximo... A próxima dungeon. E aqui temos mais um altar do vento, né? Inclusive, eu até lembrei que arma a gente tem que usar. Eu estava conversando com alguns inscritos aí. O pessoal que estava me falando. Porra, isso aí não demora muito não, não sei o que. Cara, é na quarta dungeon, né? A dungeon do vento lá aqui. A falsa, né? E tal. Caraca, velho. Vai demorar pra caramba, velho. Quase no final do jogo. Mas, beleza. Então, o item que a gente usa pra teleportar pro IC é a ocarina. A ocarina. Mas, realmente, eu acho que eu não estou muito bem lembrado quando é exatamente essa dungeon do vento falsa. Eu sei que é lá que a gente pega, mas eu não estou bem lembrado, não. Beleza? Então, aqui já temos o calabouço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? No próximo vídeo, a gente vai detonar esse calabouço aí. Fazer tudo que tem pra fazer. E é isso aí, galera. Detonado 100%. Primeiro link na descrição. O site de Rons traduzido. E é isso aí, galera. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui!